Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Truques na Cozinha. Hoje vamos fazer uma decoração para os vossos pratos. Então vamos cortar uma rodela de laranja generosa. Vamos contornar aqui a rodela. É muito simples de fazer. Acho que qualquer pessoa consegue fazer. E agora vamos cortar aqui no meio um pouco. Vamos abrir lá aqui e vamos cortar em fios. Vamos cortar. Vamos fazer bem devagar para vocês verem. Vamos cortar outro. E agora o que é que vamos fazer? Vamos afastar aqui esta e vamos introduzir aqui um. Outro. Para a vossa decoração dos vossos pratos de sobremesa. Que fica um espetáculo. Podem fazer em laranjas pequenas ou grandes, conforme. E fica uma decoração simples e generosa. Depois podem, para dar mais um ar da sua graça. Vamos fazer aqui com a trinjela. Uma pétala. E colocar aqui. Super simples e fica bem chique nos vossos pratos. Espero que vocês gostem desta minha dica 2. E até a uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.